Hermes é um dos mais conhecidos dos deuses da mitologia grega. É o mensageiro dos deuses e o guardião dos viajantes. Ele é o protetor das artes e ofícios, como a poesia, a música, a eloquência e os negócios. Representado como um jovem alado, com um cajado em sua mão esquerda, Hermes foi considerado como o deus da riqueza, do comércio, da adivinhação, da astúcia e dos ladrões. Ele também foi conhecido pelo seu papel na educação das crianças e na proteção das mulheres grávidas. Além disso, Hermes era considerado o protetor dos animais domésticos e uma força para aqueles que lutavam contra os perigos da natureza.